A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 e para quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40.000. No caso da atividade rural, deve declarar o contribuinte que tiver renda bruta superior a R$ 142.798,50. A restituição do imposto de renda será feita em sete lotes, entre junho e dezembro deste ano. Para ter acesso ao programa, basta acessar a página da Receita.